Vamos ver o quão bem o Regigigas se sai na minha mão, já achamos o primeiro treinador, que é o Hassan E o Hassan... Tá, vamos com calma aqui, porque tem possibilidade de Trick Room Ele tem Pokémon com Intimidation, tem o Metagross Ele tem o... Bicho ali com Prankster E o Eternion Bem, eu vejo o Regigigas sendo muito bom, vou colocar o Weezing do lado E atrás, 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 atrás Eu acho que a Fini lida com o Part Outro Pokémon que se dá muito bem é o Colossus Mas eu vou trazer o Regigigas primeiro Vou trazer o Regigigas primeiro Trago o Fini e mais um, velho Fini e o Shifu, talvez É que eu acho que o Regigigas tem capacidade de bater em todo mundo, praticamente, tá ligado? E eu não sei se ele vai trazer a estratégia rápida ou a de Trick Room Mas enfim, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tentar usar o Regigigas de Prima Vamos tentar, vamos tentar Vamos ver qual a estratégia ele traz Se ele traz o Metagross ou se ele traz o... Se ele traz o Trick Room A questão é em quem mirar, né? O Neutralizing Gas vai cancelar a habilidade de todo mundo, inclusive a do Regigigas Eu vou dar o Max Strike do lado do Green Snow É o bicho de suporte que pode prejudicar aqui E esse primeiro turno eu só vou proteger o Easy mesmo Em vez de fazer qualquer outra coisa Dei da Max, né? Fala pra mim que eu cliquei o botão Por favor, diz pra mim que eu cliquei o botão Oh boy Lá veio o Intelion Esse eu não tinha dúvida que era da Daya Max Mas fala pra mim que eu cliquei o botão Porque senão eu vou tomar o dano desnecessário Com o Regigigas Ai, graças a Deus Tá com isso, o Regigigas no próximo turno consegue ser mais rápido do que o Intelion E provavelmente nesse turno eu já me livre do... Do Green Snow, velho Eu não acho que o Green Snow aguenta o Regigigas Protect no Easy Hydro Snipe do Intelion Tirou um dano, ok Considerável Porque é Life Orb Vem o Max Strike E esse bicho Está no chão É o Regigigas, né, mano? Dando o Gig Impact é muita força O problema é que eu tô na rede do Intelion O bom é que o Intelion tá menos um Quem entra do lado? Incineroar Ok, eu vou continuar dando o Max Strike Dessa vez vai ser no Intelion E eu vou dar taunt no Incineroar Só pra caso ele tenha o Willow Wisp Qualquer coisa do time Ou eu posso dar Slend Bomb também, né? Não acho que o Incineroar vai ter o Willow Wisp, mano, sinceramente É só fake out, ok Só espero que... Ah, o Max Strike vai fazer eu ir mais rápido, justo Eu fiquei com medo do Intelion ir primeiro do que o... Do que o Weezy Mas o Intelion já era Outro bicho de Speed dele Que não vai mais dar problema pro meu Ainda tem mais um turno De Dynamax E o último Pokémon dele, quem é? Vikavolt Nossa, então perfeito Então perfeito, perfeito, perfeito Vou dar outro Max Strike No Vikavolt Que é o mais perigoso Nessa altura do jogo E vou dar só o Protect Esse turno com o Weezy Só pra caso eu não Max Vikavolt numa só Jesus, mano Três kills pro Reg Eita, porra Se você queria uma estreia Com gosto Acho que essa aqui superou todas, mano Ainda sobreviveu Meu Deus do céu, mano Quer uma estreia melhor, mano? Não existe Não existe Eu cliquei quatro vezes, botão Simples assim Meu Deus Quem perguntou se o Reg Era forte Tá aí, ó O cara não trouxe nem a imunidade Nem a resistência Perdeu de quatro Pro Reg Simples assim, mano Simples assim Vamos lá Mais uma Alex the third Temos aí Temos aí Aqui esse Weezy também ganha Neutralizing Gas Esqueci desse detalhe Ok Então temos Batalha de Rede Gigas É simples assim Vamos embora pra Batalha de Rede Gigas E no fundo Ush E Fini Ush e Fini Vamos lá Vai ser a Batalha dos Gigas Batalha dos Gigas Dos Gigas Então simbora Então simbora Então, mas se ele não traz o dele Eu vou me garantir No cara trazendo o dele Pra não trazer o meu Não, eu trago o meu junto Não, e o meu é bom também vir Porque eu tenho possibilidade De Loisp no cavalo Eu tenho Taunt no povo Então tem que vir mesmo Tem que vir mesmo Não tem jeito Alex the third The third Third é outra coisa Em inglês Então aí ele vai trazer Vamos ver se Gigas e Weezing Contra Gigas e Weezing É Então simbora Batalha de Weezings Eu não sei qual Weezing é mais rápido Não sei que Gigas é mais rápido também Aí vai depender muito De quem vai ser o Gigas mais rápido Velho E a vontade da Weezing Velho Eu vou tentar o Weezing No Gigas dele Pra carcelar É uma tarde de Gigas Não tem jeito Não tem jeito É o Gigas que for melhor aqui O melhor treinado Vai ser o melhor treinado Aqui Agora se o Gigas Daí tiver Protect E o Weezing dele Me der o Loisp Cancela o meu Os dois Gigas Deram o da Namax Vai partir pra porrada Vai partir direto Pra porrada Será que era melhor Ter mirado no Weezing Então É que eu não acho Que o Weezing morre em uma O Weezing é muito defensivo físico Talvez ter dado Taunt no Weezing dele É que depende de quem O Gigas O meu foi mais rápido Então era melhor Ter mirado no Weezing Porque aí Esse turno Eu conseguia dar taunt No Weezing dele E eu permanecia Com o meu Gigas inteiro Viu Max Strike também Tá aqui vendo o Weezing A gente vai sobreviver O Weezing dele deu o Loisp O meu vai dar o Loisp Então A gente se cancelou A gente se cancelou total Aqui esse turno Total 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 Bem Aqui é aquela questão Continuo dando Max Strike Isla de Bomb Acho que é essa altura Do jogo Whatever 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 Dessa vez Vem o Max Knuckle Pra aumentar um pouquinho Do ataque dele Recupera um pouco Do ataque perdido No Loisp Vem o Max Strike Deixa ele ainda mais lento Mas por conta Que Eu tô com o Burn E não morre E o Sludge Bomb Mais o Burn Tá quase 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 Fazendo o trabalho Fazendo o trabalho Ok Então o Red Gigas dele Praticamente morre No próximo turno Vou entrar com a minha Finne Aproveitar e dar o Calm Mind Vamos dar aquele só Vou dar o Max Quake Mesmo o Red Gigas Tá quase morrendo E vou dar Calm Mind Aqui na minha Tá pro fim Poderia também ter me livrado Logo do Red Gigas Pra poder Não tomar dano Desnecessário Com o Atapu Finne Acho que era até melhor Calm Mas ao mesmo tempo Se eu boostar O Atapu Finne Duas vezes Pra esse patch de defesa O Easy já não toca Tão bem assim na gente Ah Chuka Berry Justo Pra proteger justamente De Golpe Ground Então não vai tomar muita coisa Pelo menos o boost Desse patch de defesa Vem Enquanto sai o Max Strike Do Red Gigas Na Finne Caralho Mas tudo tava queimado É aí o dano Desnecessário Que eu tava falando Nossa Eu vou sobreviver Por conta do Oh shit Come on Come on Come on A Berry me salva Mas não por muito tempo Cacete Cara God damn it Então ter se livrado Do Red Gigas Era de fato A escolha correta E não ter mirado No Easy Eu tomei um dano Tremendo na Finne Que não tinha necessidade O bom é que a Finne Ainda continua sendo Mais rápido que o Red Gigas Vou dar um High Horse Power Aqui no Easy E o Mudwater Já deve ser o bastante Pra me livrar dos dois O Protect O Protect Mano Eu não acredito Ele foi mais rápido Como? Ele tava menos dois Speed Eu só tava menos um What? Como assim Cara? Como assim? Como assim? Eu não acredito 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 Porque o meu bicho Vai ignorar Mas Se eu dou o Wicked Blow E o Glastrier Me ataca Eu também me lasco Enfim Eu vou tentar derrubar o Easy Enquanto ele troca o Glastrier Entre o Moltres O Easy é muito bom aqui, mano Tudo bem aqui é o Moltres O Moltres não vai cair Assim tão fácil E o Start começa Mas basicamente Eu vou dar uma expand aqui nesse bicho E vou dar só o Protect E vou dar só o Protect Ninguém pode dar Dylia Max mais Cara A questão da Speed ali E minha filha caindo de graça Realmente custou muito o jogo Não esperava que o Guerre de Gigas Fosse ser tão problema Com quase nada de vida Só um Tip Damage Mas talvez seja necessário Ai, o Weakness Polo Ah, shit Esqueci dessa porra Ele veio Close Combat Ok Ele tá mirando no Shifu Porque é o bicho mais problemático De fato pra ele Meu, eu não tenho mais condição de vitória Eu tenho que derrubar o Glastrier E rezar pro Moltres Errar o golpe É simples assim Eu tenho que matar o Glastrier E o Moltres Errar o Air Slash E o Glastrier nem morre Pro Close Combat Do Shifu Que é absurdo Mano, é um absurdo É GG É GG, é GG Nossa Senhora, cara Foi a Fini caindo Que realmente custou todo o jogo Todo o jogo Rapaz O fato da Fini ter sido mais lenta Do que o Red de Gigas Pra mim foi um absurdo Porque ele tava menos 2 de Speed Eu só tava menos 1 Realmente custou demais Porque a Fini Depois de setada Daria muito estrago, velho Um time inteiro Que sobrou ali Foi o fato de ter ignorado O Red de Gigas Que custou o jogo Nossa, mas justo, justo Pode demarcar aí Como batalha contada Mano, que essa tem que ir Porque, meu Deus Absurdo o que o Red de Gigas faz